Fala pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui de atualização de como manipular, como fazer, produzir um arquivo de capítulo da apostila. Existem algumas formas, tá? Três que eu consigo pensar. Uma, você pode aqui, na parte de modelos da TEC, tá? Você duplica esse arquivo cap, coxete, coxete, tec, e modifica o nome dele. Então, sei lá, dupliquei. E eu estou fazendo capítulo 10 da minha matéria. Então, salvo. Eu pego esse arquivo e eu jogo aqui, por exemplo, está em física, né? Então, eu jogo em conteúdos. Pronto, meu capítulo 10 está aqui. Eu vou lá e abro, ele vai abrir o meu arquivo. E eu posso fazer a edição dele, tá? Outra forma seria eu abrir aquele arquivo de modelo, tá? Copiar tudo. Dar um Ctrl C, Ctrl V, tá bom? E outra forma é eu estar um novo de um template. Eu aqui já criei um template do capítulo, né? Enfim, depois eu ensino em outro vídeo isso. Ele já me abre o arquivo de acordo com o modelinho, que é o modelinho que eu tenho aqui de capítulo, que é o mesmo modelo que está lá em Universal Science. Aqui, só nesses dois últimos métodos, eu vou ter que lembrar de salvar o arquivo na pasta correta. Então, se eu sou da física, eu vou salvar dentro da física, na parte de conteúdo. Se eu estiver fazendo conteúdo, ou na parte de exercício, o gabarito, se eu estiver fazendo exercício, o gabarito. Tá bom? E aqui não mudou. É o cabeçalho, esse aqui é o cabeçalho que quem produziu, esse interprete sou eu. Aqui, esse to do, você pode deletar, apaga. E você coloca o teu nome aqui, tá? O nome, o cargo, se você é produtor, plantonista, enfim, coordenador. E tem e-mail. Ah, mas houve colaboração. Beleza. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V e vai fazendo. Ah, não, mas eu não escrevi, mas eu revisei, eu passei o código. Coloca aqui também, tá? Aí coloca só entre parênteses aqui. Revisei, enfim, qualquer outra coisa assim. Só para saber. Por que eu quero isso? Porque isso vai ficar no código fonte. Então, todo mundo que for abrir nos anos subsequentes vai saber quem que foi que produziu, né? Vai ter o teu contato aqui para, caso eles precisarem conversar com você sobre alguma coisa, né? E eu vou conseguir pegar daqui também a autoria e dar os devidos créditos na apostila. Aqui na parte de autores, por exemplo, que tem aqui, que depois eu coloco. Tá? Aí aqui, eu vou dar o nome para o meu capítulo. Esse begin capítulo, tá? É um ambiente customizado. Então, é ele que a gente vai ter que usar, tá? Não usem, não apaguem isso, não usem outro tipo. Sei lá, eu vou falar de forças. Tá? Pronto. Vai dar meu capítulo aqui. Propriamente dito, meu capítulo, ele vai, o que vai aparecer na apostila vai ser, também, por exemplo, dessa área. Tá? Tudo que tiver fora, vai ser, enfim, dar dicas para o computador aqui fazer ou vai ser nada. Ele só vai ignorar. Lembra que o porcentagem, ele é comentário. Então, tudo que inicia com porcentagem, o interpretador vai falar, beleza, isso aqui não significa nada para mim. Ele só abstrai tudo a partir daquele porcentagem. Tá? Se você for querer usar o porcentagem no teu texto, a única maneira de você fazer isso aqui é barra porcentagem. Ele entende que não. Então, é, eu tenho que mostrar esse porcentagem no texto. Tá bom? E aqui explica mais ou menos essa secção aqui. O que é essa secção? Essa secção você pode usar para colocar novos comandos que vão ter validade dentro desse capítulo. Tá? Então, isso é mais importante, ou pelo menos mais fundamental, se você for usar muitas fórmulas químicas, muitas fórmulas matemáticas, em físicas, enfim. Qualquer coisa repetidas, né? Que podem dar trabalho, enfim, podem ser uns meio chatinhos de ficar repetindo. Tá? Então, sei lá, vamos lá. New command. New command. Eu repito muito, sei lá, a fórmula da água. Então, eu quero nomear meu comando água, ou agu, água. Beleza? E esse comando água, ele vai me executar esse barra c e h2o. Ele coloca bonitinho o h2o. Então, sei lá, eu tô no meu texto, tô digitando meu texto bonitinho aqui embaixo. Aí, do nada, eu coloco barra água, o operador vai fazer o quê? Ah, existe um novo... Isso aqui é um comando. Que comando que é? Ele vai olhar e falar, ah, barra água é, na realidade, barra c e h2o. Tá? E ele vai executar esse comando aqui. Que é fazer o h2, subscrito, ó. Se você for um comando que você tá usando muito, vai usar em vários capítulos, vai usar na matéria, você pode ir em aqui, definições.st.y e dar o novo comando aqui. Só toma muito cuidado pra não sobrescrever, enfim, deixa bem documentado o que você fez. Porque esses definições, pacotes, comandos, eles são os arquivos universais. E esses arquivos universais são os que controlam, de fato, a confecção da postilha. Se der pau nesses arquivos, se, enfim, você modificar algum valor aqui, alguma coisa assim, vai ter impacto em toda a postilha, tanto na CB1, quanto na CB1, até a CB4, em todas as postilhas. Todos, tudo. Vai impactar o projeto como um todo. Tá? Então, tenha bastante certeza do que está mudando aqui. Se você não tiver certeza e se realmente quiser fazer alguma mudança, fala pra mim, manda um e-mail, manda uma mensagem, aí eu altero aqui pra você rapidão. Tá bom? Beleza. Passando isso, deleta esse tudo aqui só pra não ficar marcado, né? Aqui que você tem que fazer coisa, tá? Que aí só abstrai, é um jeito fácil de controlar, né? O que você precisa, alguém precisa revisar. Se você quiser mandar mensagem pra mim, na hora que eu for dar uma revisada no texto, de repente, ou quem que for revisar o texto, coloca um barra de tudo aqui, tipo, ah, revisa o texto aí, tipo, ah, olha isso aqui, é assim, tá? Não tem problema. Não garanto que eu vou olhar porque eu não... É muita coisa. mas o revisor da tua área, com certeza. Aí, de fato, você vai começar a produzir o teu texto aqui, tá? Lembra que LaTeX, ele... Eu vou estar digitando o meu texto aqui, sei lá, colocar coisa assim, se eu quebrar a linha, como ele vai tentar justificar tudo num parágrafo só, pode ser que o efeito seja esse, similar, tá? Se você quer iniciar um novo parágrafo, eu fiz isso, eu pulo duas vezes, eu pulo uma linha, deixo uma linha em branco, aí ele vai... O LaTeX vai entender que, ah, beleza, isso é um novo parágrafo, tá? E ele vai iniciar um novo parágrafo. Tá? Isso pode só... Só pra eu tirar essa... Por que que eu travei aqui, né? Enfim, é só... Só por estético. Tá? Mas se eu continuar a linha inteira, né? Se eu fizer a linha inteira por, sei lá, vamos... Vamos fazer assim, ó. Eu ficar digitando, olha, ele quebra, mas nota que aqui, ó, nesse cantinho onde aparece o número de linhas, ele indica, ó, ainda continua 51. O LaTeX, ele vai interpretar isso, ele vai quebrar, né? Vai se virar lá, isso não precisa se preocupar. Tá? Mas aqui, você não precisa ficar... ficar... se preocupando em deixar o seu texto já formato, isso o LaTeX ele vai fazer sozinho. Aí, isso é uma das outras porque eu escolhi LaTeX. Ah, quero iniciar um novo parágrafo? Beleza. Posso pular uma? Eu pulei duas aqui, né? A linha, ele já vai entender que vai iniciar um novo parágrafo. Se eu pular duas, ele vai... o máximo que vai acontecer é deixar um espaço maior, mas normalmente ele é mais espertinho e esquece e abstrai que você pulou a mais. Tá? O LaTeX ele é bem... ele é bem... bem inteligente nesse ponto. Tá? Então, vocês não precisam se preocupar com o formato do texto. Sai digitando, se iniciou no parágrafo, lembra de pular a linha. Tá? E é isso. Beleza. O que a gente vai mais usar em texto? O que eu costumo ver... vi que a gente está mais usando. É figuras, né? E aqueles enumerações, né? Tipo, bolinha ou um, dois, três, quatro. Em figura, particularmente, eu resolvi fazer esse... esse novo comando. Tá? Usem ele. Como que é esse comando? Vocês vão dar... abrir esse colchete só pra deixar organizado, né? Pra deixar... pra indicar aqui, ó. Iniciei um... um bloquinho de figura. Aqui, se vocês querem mudar o tamanho da tua figura, mudar o tamanho do padrão que está no projeto, porque a figura é muito grande ou é muito pequena, enfim, vocês colocam um tamanho aqui, tá? Vai ser a... eu quero, sei lá, 50% da linha, 60% da linha, enfim. Como padrão, tá 60%. Aqui, o nome do arquivo vai ser o caminho pro arquivo. Então, sei lá, eu tenho a pasta imagens, né? Imagens, é... aí eu fiz uma outra pasta de capítulo 1 e lá eu tenho um arquivo chamado figura fig1.jpg. Então, eu dei aqui todo o meu... o meu caminho pra minha figura, tá? A legenda. A legenda vai ser a legenda que vai estar naquela figura, naquela foto. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, vetores, sei lá, vai ser uma figura de vetores. Tudo bem? e aqui eu vou... eu já vou colocar... eu posso colocar a fonte aqui. Nesse, por enquanto, nesse... tô querendo modificar isso, mas por enquanto agora, você tem... pegou essa foto de algum lugar, de algum site, então já coloca a fonte aqui do lugar. Sei lá, www algum lugar. Tá? Isso aqui da referência, apesar do nome não ser muito bom, não é referência bibliográfica, tá? É referência cruzada do LaTeX. O que que significa essa referência cruzada do LaTeX? Eu vou colocar um... um código, né? Alguma coisa aqui que vai me indicar pro LaTeX que eu vou poder... se eu dizer isso em algum lugar no meu texto, ele vai falar, beleza, ele tá falando da figura número X, que ele vai numerar tudo sozinho. Ele vai falar, ah, então de acordo com a figura número X, tá aqui. Como que eu vou... qual que é o padrão? O padrão é, como é figura, eu vou colocar a fi, dois pontos, o nome, sei lá, vetor, um nome que eu acho que é único, o arroba, que vai indicar aonde eu tô no capítulo, como eu falei, era capítulo 10. Então, vetor do capítulo 10. Figura chamada vetor localizada no capítulo 10. Tá bom? Isso vai ser suficiente pra tornar isso aqui um... uma chave, um negócio único pra não dar... não dar problema de bater referência com referência e ele se perder. Tá? E como que eu referencio isso? F... Eu só vou contar e colocar o tempo de registrar. F... Ele vai falar... Ah, beleza! Então, eu tô fazendo uma referência a essa figura. Ele vai falar... Eu vou colocar aqui na figura... Aí, ref... Se eu tiver um texto com muitas figuras, ele vai falar... Ah, na figura... 10. Se ele... se tá na numeração 10, ele vai falar... na figura 10. Que já aparece aqui na legenda. Figura 10, vetores. Tá? Então, é bem... bem legal isso de referência cruzada. Ah, mas não é figura, é tabela. Então, coloca tab. Ah, não é figura. É... É... Eu tô referenciando na realidade um capítulo. Coloca cá. Você pode fazer várias... Pode... É... Colocar pontos que você quer referenciar. Tá? Depois, eu sugiro vocês olharem alguma coisa de referência cruzada. se vocês tiverem curiosidade. Tá? Então, é bem poderoso isso aqui. É bem legal. Você pode ajudar muito na confecção do texto. Tá bom? Beleza. Isso aqui, eu recomendo vocês não usarem, que é o ambiente de figura nativa do LaTex. Tá? É só se vocês quiserem, de repente, fazer uma coisa muito, 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 muito específica, que eu acho que não vai acontecer. tá? Então, só, só deletar isso aqui e passar por cima. E aqui são os controles de, 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 de texto. Aqui eu abri uma seção no capítulo, aqui uma subseção, aí uma subseção dessa seção de novo, e aqui só deixa desidentar. E aqui eu volto e abro uma outra seção, uma nova seção. Tá? Eu posso ir até subseção, então eu posso abrir uma sub, subseção. Eu dou o meu nome da subseção aqui. E aí, eu vou emitir o racismo. Tá? De jeito mais, fica mais fácil de leitura. Tá? Então é isso, pessoal. Desculpa alongar, mas eu acho que tá, tá bem completo. Terminou de editar, salva, e aí, é, isso vai ser compilado por, por a, a postilha geral. Tá? Depois eu vou fazer um ambiente de testes, e aí, é, vocês vão poder editar esse arquivo nesse ambiente, ver, ver como ficou, e depois você passa, joga pro, pro, pra parte o conteúdo do próprio, do projeto. Tá bom? Até mais.